O General Enzo Martins Peri, comandante do Exército Brasileiro, foi condecorado com a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, no Grau Gran Cruz, pelo Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, João Orestes Dallazen. A medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho foi criada em 1970 e homenageia profissionais que se destacam na carreira com a atuação que serve de exemplo para a sociedade. A comenda é dividida em seis graus. Grão-Colar, Gran Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. Como comandante do Exército Brasileiro, receber em nome do Exército a Constituição é um motivo de imensa alegria, grande honra, grande satisfação. Eu fico muito grato por essa oportunidade.